Estava eu ontem assistindo o jogo da Liquid, quando do nada brota na minha tela o NAF segurando nada mais nada menos que uma K47 Vulcan em 4 iBuy Powers. Irmão, eu não entendi nada, tá ligado? Vocês não tem ideia, cada adesivo desse custa em torno de 10 mil dólares. Ou seja, o cara estava com 40 mil dólares em adesivos colapando na sua cara. Fazer o que, né? Eu ia fazer o que? Aí eu falei, ah, alguém deve ter emprestado pra ele, talvez realmente seja isso. E aí eu fui atrás de ir até o inventário dele pra ver, né, o que ele tinha lá e aí, mano, eu fiquei mais surpreso ainda porque o cara tá maluco, tá ligado? Mano, que brotou de skin, o WTF do inventário desse maluco? Vocês não imaginam, hoje estaremos aqui mostrando todas as skins do inventário do NAF e também vamos descobrir se ele comprou essas skins ou se elas estão emprestadas, não sei, mano. Eu sei que o bagulho tá louco demais. CS GoNet, todo mundo sabe, é o melhor site pra vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG. Mais uma vez atualizamos o cupom, rapaziada, então agora é DOG29 e DOG30, sim, pode escolher entre esses dois cupons. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CS GoNet, link na descrição. Boa sorte, utilizou o meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe o meu skin com um agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Pra quem não quer isso, eu me chamo Ian. E ó, já vou começar esse vídeo batendo uma mão na mesa, uma mão. Olha, rapaziada, duas faquinhas navadias, duas grades de safari, vou estar sorteando aí pra vocês nesse vídeo. Ai, Cachorro, que faca feia. É isso que você sorteia pros seus inscritos? Mano, não quer? Não participa. Aumenta a chance aí de quem quer, fechou? Mano, eu tô sorteando faca praticamente todos os vídeos e os caras enchem o meu saco, velho. Enfim, mano, o que você tem que fazer? Assiste o vídeo até o final. Em algum momento do vídeo vai aparecer um código. E você não precisa procurar o código, não. Ele vai aparecer literalmente no meio da tela, assim, bem grande. Terminando de assistir o vídeo, pega o código, manda pra mim lá no Instagram, fechou? Manda na direct, em 24 horas eu vou rodar ali a direct, pegar o ganheatório. E essa pessoa escolhida vai ganhar uma navadia. Por que eu tô com duas navadias? Porque eu faria a mesma coisa com o código no próximo vídeo, fechou? Então, peguei essas duas skins aí. Quem quer, participa. Quem não quer, não participa. O importante mesmo é você assistir o vídeo até o final, mandar o código na minha direct e me seguir no Instagram, fechou? Em breve no Instagram, um sorteio especial. Muito especial. Mas, tipo, muito especial mesmo. Um bagulho que ninguém imagina. Então, fiquem ligados lá no meu Instra. Arroba cachorro 1337. Vamos lá. Pra quem não sabe quem é Naf, Naf é um jogador profissional do CSGO. O cara joga muito. Hoje, ele joga no time da Liquid junto com o Elige, Nitro, Stewie e o Twists. A Liquid hoje ocupa a sexta posição do ranking da HLTV. E o Naf, o ano passado, o ano de 2019, ele foi considerado nada mais, nada menos que o sétimo melhor jogador de CSGO do mundo. E agora também, o Naf talvez seja considerado aí o pro player de CSGO com o inventário mais caro do mundo, envolvendo apenas pro player de CSGO. Porque, mano, o que esse cara... O que pro todo o inventário desse cara? Eu não tô entendendo até agora. Vamos lá. Olha só. O inventário do Naf tem apenas oito páginas. Vou começar da página de número oito até a página de número um, que é a página mais recente, né? Porque, enfim. Começando aqui. Apenas troféus e umas skins... O que skin é essa, mano? Gatinhos Caóticos. Parece nome de um desenho animado, mano. Gatinhos Caóticos. É uma Minimal Wear, que é famas dele. O cara tem uma M4-1S, sem skin nenhuma, com quatro adesivos. Bem, pra quem não sabe colar adesivos em armas sem skin, não vale a pena. Porque, tipo, vai que esse adesivo fica um milhão de reais daqui cinco anos. Você não vai conseguir vender e trocar esse skin, porque, mano, não dá pra trocar skin vanila, tá ligado? Então, não faz essa besteira, não. Não dá pra trocar arma vanila, enfim. Segunda página aqui, nada demais também. Deixa eu ver se alguma coisa tem um adesivo raro. Não tem nada. Sexta página já começam a aparecer algumas coisas interessantes. Como essa WP, lembrança camuflagem digital, que é interessante. Bem como essa Masterpiece, mas é bem desgastada. Uma Cezinha, uma Glock, que é uma WP, Asimov, Statue Track. Enfim, quinta página. A K47 Imperatriz, Factory, Statue Track. Tá aqui um item mais carinho, né? Factory News, Statue Track, tem um adesivo dourado, tá? Legal. Tamo começando aqui a achar algumas coisas interessantes. Tem essa luva, que manda um carmezinho. Deixa eu ver se tem bastante vermelho. A mão direita parece ser Full Red, não tenho certeza. Pra quem não sabe, essa skin aqui, ela tem patterns. Algumas luvas são mais vermelhas do que outras. E essas que são Full Red, ou seja, completamente vermelhas, elas são extremamente caras. Não é o caso dessa daqui na mão esquerda, mas na mão direita tem um vermelhinho legal, que é bacana. Quarta página. Só merda. Mesma coisa da terceira. Aqui na segunda já temos uma Classic Naive Fade. Tem uma porcentagem de fade muito alta. A gente percebe isso como o começo ali é cinza, então não é amarelo, né? A faca não começa já no amarelo. E a ponta roxa pequena. Vendo isso aqui, já sabemos que não tem uma porcentagem de fade tão alta. Porém, o float é bom. 0.006. Mas é aquilo. Em facas fade, a porcentagem de fade sempre importará mais do que o float. Uma combinação de fade alto com float bom, mano, perfect. Não é o caso aqui. E a primeira página agora, mano. Não é Rufem os Tambores. Como é? Deixa eu pesquisar pra não falar merda. É Rufem. Rufem os Tambores. Primeira página do cara. Essa daqui, rapaziada. Olhando assim, nada demais, né? Não sei. Isso aqui é 47. Asimov. Factory New. Float 0.05. Nada demais. Ok. Temos aqui uma tala, um Minimal Air. Tá, vamos ver o float. O float, mano, já dá pra ver que não tá bom. Ela tá bem desgastada, tá ligado? Tem essa teia aqui que é interessante. Bem no Play Site, pelo que eu tô vendo. É bem no Play Site mesmo. Tem uma teia centrada do caramba. Mas tá bem desgastada, né? Poderia ser um pouco melhor. Agora que a gente vai começar a deixar aqui a jogada um pouco mais quente. Bem, podemos ver aqui que ele tem uma HAL. Uma HAL Start Track. Se for uma Factory New, já temos em mente que ela custa aí em torno de 8 mil dólares. Mas até é ok, tá ligado? Diversos Pro Players possuem a CM4A4. Eu possuo a CM4A4 em Factory New Start Track. Mas a dele tem um diferencial, que é o seguinte. Olha isso daqui, mano. Dois Titans. Dois Titans holográficos. E, mano, a gente tem que andar pro bagulho. O Titan custa 10 mil dólares. Se aplica numa skin, ele valoriza a skin. Porém, ele valoriza mais ainda a skin quando é aplicada numa skin rara. Cara, e tipo, a M4A4 HAL, vocês já notaram que ela não é de raridade vermelha, nem rosa, nem nada? Por quê? Ela é uma raridade dourada, porque é um item de contrabanda. Um item que é impossível dropar no CSGO hoje por contrato de troca, por caixa, por nada. Você não dropa mais esse item. E, mano, HAL com Titan, cara. Mano, velho. Não tem muito o que falar. E, tipo, foi colado em posições perfeitas, tá ligado? Essa posição aqui é a melhor posição pra você colar um adesivo na HAL. Porque fica mais próxima do player. Aparece mais na gameplay. E não tampa a cara aqui desse bichão louco de fogo. E, mano, aqui atrás também, só pra adicionar. Velho, de verdade, meu sonho de AK é essa daqui, velho. Na moral mesmo. Ou então com Wai By Power. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, na moral. Pra eu descobrir se tem uma outra HAL como essa. Infection e Starstrike com Titan. Só pra saber. Só pra saber. Tá, tem algumas. Algumas? Muitas. Temos aqui um problema. Essa skin do NAF, ela foi duplicada no passado 39 vezes. Como eu sei disso? Porque existem 39 skins igual a dele. Infection e Starstrike com os mesmos adesivos. Com exatamente o mesmo float. Cara, 21 números repetirem na mesma ordem. Sem nenhuma alteração. Assim, não tem como. Então, é uma skin fenomenal. É uma skin dos sonhos. Mas que, infelizmente, foi duplicada quase 40 vezes aí. O que, mano, não tira o preço da skin, tá ligado? Ela continua top, continua fenomenal. Obviamente, que se existisse uma dessa no mundo, e não 39, ela iria valer muito mais. De qualquer forma, dá pra tirar os méritos, não. Fenomenal, linda. É espetacular. Pra quem não sabe o que é o duplicamento de skins, eu não vou falar aqui hoje, não. Posso fazer mais um vídeo. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Mas eu posso falar um pouco mais sobre como descobrir se sua skin é duplicada ou não. É um bagulho do passado. Não tem mais como fazer. Esquece. Mas já aconteceu. E muitas das skins hoje que você vê por aí, principalmente as mais caras, foram duplicadas no passado. E, mano, ele também tá com essa Gander, que é uma Gander Factory New. Sem nenhum adesivo, porém, com o Float 0.009. No ranking das Gangers com os melhores produtos do mundo, essa aqui está na posição de número 34. E é isso daí. Dá pra colar uns adesivinhos OPs aqui. Vamos lá. Mais uma skin insana. O SP Star Trek Inoticidável, com nada mais ou nada menos. Que 4 Reason Gaming não holográficos. Cada adesivo desse custa em torno de mil dólares, tá ligado? Tipo, o Float da skin é a melhor possível, mas é uma skin top, linda, fenomenal também. Ele tá com uma luva nova de fábrica. E eu já falei pra vocês que luvas nova de fábrica são extremamente raras e caras. Essa aqui eu não sei exatamente. Essa luva aqui em Factory New até que existem mais do que outras. Existem em Factory New 18 no mundo. Algumas luvas existem, tipo, 5. Então, ainda assim, é rara a cara, é uma luva Factory New, fato. Aqui uma das cerejas do bolo, que foi o que me fez ir atrás da inventada dele. Essa K47 Vulcan Star Trek Minimal Air, mas com um Float 0.08, ou seja, um Float de quase Factory New. Com 4 Titans, meu parceiro. 4 Titans. Vamos dar uma olhada quantas dessas no mundo existem. Vamos ver se ela é duplicada. Tá, essa daqui pelo menos não é duplicada. Minimal Air e Star Trek só tem a dele dessa forma. Provavelmente tem outras Vulcans com 4 Titans, Infecto New, talvez até Infecto Destined. Mas essa aqui, no caso, é duplicada. Essa aqui é a única no mundo. É uma skin que compra a nossa casa. Olha, eu já disse. Cada vez que eu vou desse custo em torno de 10 mil dólares. Essa skin aqui não sai por menos de 25, 30 mil dólares, rapaziada. Na moral. Aí ele também tem essa Butterfly Safira, que nem possui um Float muito bom, 0.03. Mas, rapaziada, o destaque mesmo do inventário do cara, tá aqui, ó. E eu não vou nem falar nada. É isso, rapaziada. É a Skeleton Blue Jam, que por enquanto é a melhor possível no mundo. Eu já fiz um vídeo falando sobre todos os paternes de Blue Jam para Skeleton. O melhor paterne possível ainda não foi dropado. Dos melhores paternes possíveis, esse daqui é o melhor que já dropou até agora. Minimal Wear, Float quase de Food Tested, mas, mano, de verdade, nada influencia. Paterne 583. E no mundo todo, por enquanto, tem só um panometrado do NAF. Não tem um preço certo avaliado essa skin, mas acredito eu, mano, que ultrapassa os 50 mil dólares porque a Skeleton é uma faca muito valorizada. Todo mundo tá gostando de Skeleton. As skins de Skeleton estão ficando cada vez mais caras. Então, tipo, uma Skeleton Fade é quase 2 mil dólares. Uma M9 Fade não chega nem mil. Então, tipo, a Skeleton é um modelo de faca que tá sendo muito valorizado. Dando uma pesquisada um pouco mais a fundo, eu descobri que esses itens que eu mostrei, todos esses itens, a AK com 4 Titans, a M4, a Skeleton, a Gangner, quase todos, vieram de uma mesma pessoa, no caso, esse cara aqui, que no caso é um colecionador chinês. Não sei se ele vendeu os itens para o NAF ou se ele emprestou. Essa moda de colecionadores emprestarem skins para pro-players é comum. A gente teve ali o Prodigy, que emprestou skin pro Device. Eu já emprestei skin, por exemplo, pro Cacerato diversas vezes, pro Destin também da Red, enfim. Esse cara pode ter simplesmente emprestado essas skins pro NAF. E aí, mano, esse cara aqui tem apenas duas páginas do inventário, mas... Ubi, Safira, Dragon Lore Factory News 0.009 com Titan, mano. Fora essa linda K47 com 4 Hyper Powers, né? Aí, mano, é isso, rapaziada, é isso. Mano, é isso. Não tem muito o que falar. O que eu tenho pra falar é que aqui no canal do Pachão 1337 temos todos os dias dois vídeos novos. Um às 14h, outro às 19h. Se você curtiu o conteúdo top relacionado a CSGO, se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias esses dois horários para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pra quem achou até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um com o Pachão 1337. Falou! E aí 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 E aí